Lojão da Economia, a loja do povo, tem duas lojas, ah, você quer dizer, você quer dizer, o caminho mais do centro social e você tem que monitorar muito mais. Loja 2, a loja do supermercado, a loja 1, a loja 1, a loja 1, a loja do supermercado, a loja do centro, quer mais, quer mais, tem coisa bacana. Aí você vai encontrar calçado feminino, loja feminina, tem carimbeta. Olha os bois correndo, olha os bois correndo. Você que é mais focinha também vai encontrar por lá calças também, tem tudo, corta os preços. Se é a manchilha, se é a mala, se é a bolsa para viagem, se é a casa de passar, se é a canção de vozes, carrinho. Mas é isso que você está procurando, Lojão da Economia tem e ainda dá o desconto para você. Você pode chorar que você ganha desconto, comprando qualquer valor, você pode faturar 100 mil reais em contas. É a promoção do dia dos pais, com Lojão da Economia, a loja do povo. É a promoção da justificação do prédio, inclusive, vou tentar ganhar que o Brasil cai. Vamos aí, falando para o Brasil da Economia, a loja do povo. Olha, os bois, tinha uns bois aqui, os bichos saíam vazados.